Tanto Lula quanto eu, somos democratas. Cada um é seu modo, mas nós somos democratas. Então, nessa hora de sente, há um cheirinho no ar de perigo, perigo à vista. Vamos estar juntos. Não precisamos estar juntos desde já, nem nada, mas não precisa. Da hora H, vamos estar juntos para a defesa da democracia.